O que é o antigo combatente? 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 O que é o antigo combatente O que é antigo combatente? O antigo combatente? porque ele não vai votar, ele vai votar. 40 anos não vão votar, não vão votar, são 40 cidadãos anguilenses. Mas não há qualquer problema que não resolveu sobre antigos combatentes e políticos. Por isso que eu não me lio determinado. Eu disse ela na partida do político, porque eles que estavam informando o governo. E a partir daí que eu faço uma memória de qualquer país, amanhã eu vou te falar, eu não tenho nenhum acordo com ele. Não resolveu nenhum problema. É que eu vou me citar um compromisso com... Certamente não me citar nenhum compromisso com qualquer partido que acha para o bem esse projeto que não pega ele sim e solução. Sim. Você não está memorando tudo e trabalhar nesse sentido? Não, não tem nenhum assessor jurídico, não tem nenhum advogado. E eu quero tirar. Não tem propostas que não põe eles e aceita. A partir de lá, a memorando está lavrado e não assina.